O que é que se relatou justamente no canal, que não deem o salão, foi porque é o seguinte, a mobilidade pode ser também por causa do paciente estar incubado, o paciente tem a mastigação, a arcada alimentária, ela pressiona. Quem é, pai? A gente vai acabar assistindo a outra, pai. Quem é que tá ali na câmera? É você? Olha lá, olha lá, pai. Olha, bebê. Quem é, papai? Ele gosta de estar na câmera, ele gosta quando vem a câmera do celular ligada, ele fica doidinho. Só porque eu liguei e botei assim, ele viu que eu ia gravar, né? Aí pensa que não. Aí já veio olhar pra câmera, já ficou assim, todo se sacudindo, que acha que, né? Já sabe que papai vai gravar, né, filho? Né, papai? A gente vai falar. Aí, gente, olha, só tem só oito meses completou hoje. Vai, pai, oito meses? Completou oito meses hoje, mas já é um, quer ser influenciador, já, quer ser influenciador digital. Toda vez ele quer que eu grave, quando pega o celular, já quer que eu grave. Olha como ele fica. Se eu não gravar, ele começa a chorar. Olha como ele fica. 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 Oito meses, hein? Imagina quando completar um ano, pessoal. Papai Tá vendo, pessoal? Oito meses, ó Não é uma coisa tão linda Não é um menino lindo É um menino lindo de papai, pessoal Pessoal, se gostou, galera Se gostou, comente Ajuda nós aí, pessoal Sei que vai ter alguém que vai ajudar nós, tenho certeza Tem alguém que vai curtir, vai comentar Vai compartilhar Vai sim, vai papai Vai Vai, vai, vai Sem dúvida Nosso canal vai subindo, vai papai Deus vai ajudar E nosso canal vai Lá pra cima, né papai Né, pessoal Olá papai Ele tá se comunicando com o pessoal, né papai Não sabe falar não, mas Pelo menos tá interagindo com o povo Tá vendo aí Como que ele tá Tá vendo aí Como que ele tá Meu Deus, papai Que lindo de pai Menino de pai Vai espiando mais É isso aí, galera É nós, tamo junto Mais um vídeo aqui, né pessoal Não pode deixar ele gravar essas cenas não Olha Que cena bonita Olha só Agora ele tá olhando pro prato da mama Tem que ir com o prato de miojo Só porque Nossa, então Só porque o Lula não ganhou Mas vai ganhar no segundo turno, gente Não precisa comer miojo não Espero que o Lula ganhar Que vai comer piquem É isso aí, galera Nós, tamo junto Só a investigação